Fala galera do canal Segue o Jogo Hoje estamos aqui em um cenário totalmente diferente Hoje estamos aqui de futsal, certo? Se inscreve no canal, deixa o like Hoje a gente vai ser tic tac no futsal Pode filmar o cenário aí que a gente tá Espero o Aladim fazer a tradução aí Eu quero agradecer os responsáveis pela quadra Que liberaram essa quadra pra gente Agradeço que Deus lhe mandou pra vocês É isso aí galera, futsalzão Todo mundo aqui, futsal Futsalzão, é isso aí cara Qual que é o desafio de hoje aí? Tic tac Vai ser rápido Porque tipo o senhor, o tic tac no campo é um pouquinho mais devagar Agora futsal é um futebol um pouco mais rápido Então hoje vai ser um negócio mais Vap, zup, zizap Como que é? Flapp, flapp, flapp É isso aí cara, então vamos lá Desafio do tic tac Na quadra de futsal Vamos lá galera, vamos começar agora com o Bolívia Bolívia, cinco chances pra cada um, é isso? Cinco chances pra cada um Bolívia vai começar É, dá linha pontilhada, dá linha pontilhada Vamos lá, Bolívia hein Ele vai começar Bolívia, já rolou ali Aladio, Bolívia bateu Pra fora Vamos lá Segunda oportunidade Desafio do tic tac na quadra hein Olha só Rolou Aladio, Bolívia bateu no gol Gol É, do Bolívia Olha só Olha só Já jogou a bola pra Aladio Aladio deu aquela rola Bolívia bateu no gol Defendeu Bili fez uma defesa Extraordinária Bili já rolou a bola aqui Bolívia Aquela rolada Vamos ver Olha lá de rolou Bolívia bateu no trovesseu Galera Desculpe o eco aí Porque como nós estamos na quadra Vai tá dando um pouco de eco pra vocês É, aqui não tem imóveis Tá dando um pouco de eco Última oportunidade de Bolívia Vamos ver Vamos ver Bolívia Olha só Bolívia bateu Na contramão ali E Bili pegou no susto ali Deu pra ver isso Vamos lá Griezmann pra sua primeira oportunidade aqui Griezmann Rolou Bolívia rolou pra Griezmann Bateu Chuta um pouquinho mais pra trás Da próxima vez Atrás da linha pontilhada Vamos lá Segunda oportunidade Griezmann Olha só Rolou Bolívia Bateu Griezmann Defendeu Bili Vamos lá Griezmann Terceira oportunidade Bolívia Aquela rolada Griezmann Bateu Defende O goleiro Vamos lá Griezmann Pra oportunidade Partiu Griezmann Vai bater Vamos lá Samuel agora Samuel Desafio do tic tac Já rolou Bolívia Samuel Pra bola Bateu No cantinho Mas não deu A bola não entrou Samuel A bola tá com ele Vamos ver Samuel Rolou Bolívia rolou Samuel bateu Defende No peito Ali Bili Vamos ver Samuel Terceira oportunidade Dele Samuel Bolívia rolou Samuel vai bater É Bili tá tampando O gol ali Essa é a verdade Bolívia fez um gol Olha só Quarta oportunidade De Samuel Olha só Samuel agora Bomba Estou rasteira Estou rasteira No canto Vamos ver Quinta oportunidade É isso Quinta oportunidade De Samuel Já rolou Samuel ali Bolívia Aquela roladinha Vamos ver Samuel Vamos lá galera Agora pra vez de produtor No desafio do tic tac Faz tempo Faz tempo Partiu Produtor Já deu aquela roladinha Bolívia Rolou para produtor Que vai bater Chutou fácil Chutou fácil Cara Vamos ver Produtor Deu aquela rolada Bolívia Vai rolar pra ele Partiu Produtor Pra bola Gol É do produtor Sim Vamos rolar Vamos ver Vamos ver Terceira oportunidade Para produtor Partiu Produtor Aquela rolada Na bola Olha só Produtor Vai bater No meio do gol Defende Billy É Fez uma coisa Que não era necessária Porque não tem rebote Vamos ver Quarta oportunidade De produtor Quarta oportunidade Dele Partiu Produtor Aquela rolada Bolívia Só Engel Só Engel No totózinho Produtor Bateu Na cara Do Billy Vamos ver Última Oportunidade Para produtor Depois É Guilherme Vicente Vamos ver Produtor Olha só Bolívia E o produtor Bateu Ai Da trave É Agora é Guilherme Vicente Agora é Guilherme Vicente Guilherme Vicente Para o desafio Tic Tac Lembrando Que está Um para o produtor E um para o Bolívia São cinco chances Para cada um Cinco chances De trás Da linha de pontilada Da linha de pontilada Para cá Vamos ver Guilherme Vicente Está se aquecendo ali Partiu Guilherme Vicente Aquela roladinha Vamos ver Agora Agora Guilherme Vicente Bateu Primeiro chute Acabei de chegar Vamos regular o pé Eu tenho quatro ainda Vamos ver Guilherme Vicente É chapa Ou peito Que ele Toma lá É no cantinho No chão Vamos ver Guilherme Vicente Ele quer fazer alguma coisa Vamos ver Guilherme Vicente Bateu É Defendeu muito bem Defendeu muito bem Acho que o dedão Ele não pega não Vamos ver Terceira oportunidade Guilherme Vicente Olha só Já rolou Partiu Guilherme Vicente Para a bola Olha só Bateu Meu Deus do céu Mais duas Mais duas oportunidades Ele fez um Ele fez um Tem que fazer um Tem que fazer um Para empatar Duas Vamos ver Quarta oportunidade Guilherme Vicente Agora Bolívia Rolou Guilherme Bateu É agora A última oportunidade Você tem que fazer Para pelo menos Empatar com os caras Vamos ver Vamos ver Guilherme Vicente Primeira oportunidade Primeira oportunidade Olha lá Menino Zec Alves Para a bola Batiu Ele está catando Muito Esse menino Olha lá Zec Alves Partiu Nossa Meu Deus do céu Quase faz um golaço Quase É Dedão Com qualidade Também faz Vai lá Zec Terceira oportunidade Zec Olha lá Zec Alves Para a bola Duvido Duvido Vai lá Vai lá Zec Alves Minino Vai 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 Parou Parou Vai Numa coca Eita Mas Mas Só que é o seguinte Não Se ele deixar Ele paga Zec Bagulho é o seguinte Apela mais Porque Além do homem Ali ter dinheiro Uma coca Não tem Nós Olha o tanto De gente Duas coca Duas coca Por um gol Duas coca Por um gol Olha o tanto De cara Ele tem que ir Duas coca Por um gol Olha lá Zec Alves Olha lá Zec Alves Zec Duas coca Duas coca Duas coca E ele acreditou Que ele acreditou Que ele acreditou Que ele acreditou Não, não Não acreditou Duas coca Você ir para Descubir em geral Que desse aqui Duas coca O Mito ficou por último Duas coca O Mito é a lenda Olha o Mito agora Primeira oportunidade Dele Já Olha só Bolívia Ajeitou O Mito é o Mito é o Mito é o golaço Aladim Partiu Olha só Aquela no Aladim Bateu Gol Já é o campeão Mas vai achar que está tudo Falta mais três Mais quatro Mais duas né Duas né Mais duas oportunidades Duas Partiu Alamito bateu Gol Não foi cara Foi gol Foi gol Ó Não lembra não Foi gol Aladim Foi gol Eu também acho que foi gol Eu considero Você que está assistindo Considere o gol Porque nós achamos Que é ele que não acha que foi gol Última chance hein Partiu Alamito bateu Gol Última chance Vamos ver Vamos ver Última oportunidade do cara Partiu Alamito Agora para fechar com chave de ouro Partiu Bolívia rolou Alamito bateu Mas é o campeão do desafio Mas é o campeão do desafio Não Você acertou três E errou duas Calma Calma Você ganhou Você ganhou Você vai beber coca depois Quanto já paga Ó Lógico que paga Duas coca no final do jogo Aqui cara Já era cara Esse aí é o final do vídeo Aladim foi o campeão Que você achou Eu me deu mal nesse desafio Você ficou todo Você ficou horrível Aí não chugiu o campeão Você vai mandar bola no Angra É o preço de uma coca cara Duas Duas coca É a inspiração Todo jogo Você vai jogar no meu time Vou oferecer uma coca pra você cara E foi rolar Duas coca e um suco Eu gritei Duas coca e um suco É isso aí cara Acabou